Nerd, isso é tudo, os fãs de Zoos! Aqui quem fala é o Ogro, e hoje eu trago pra vocês informações de como configurar a sua própria arma, como selecionar os melhores acessórios e comparar estes acessórios pra que a sua arma fique à sua cara. Muita gente recorre a canal do YouTube, como este, a streamers aí na live da pessoa, digitar lá, exclamação MP5, MP7, pra ver o loadout da pessoa, do streamer admirado, etc, e tentar aquelas armas. A questão é que nenhuma arma é tão boa quanto aquela que é montada para si próprio, né? O jogador monta, o jogador testa, o jogador prefere se você é este tipo de player. Eu vou instruí-lo, né? Eu vou tirar as suas dúvidas sobre como escolher os melhores acessórios e como combinar estes acessórios pra você ter uma arma que seja confortável pra você. E nada melhor do que jogar Warzone tendo confiança na arma que você usa. É claro que os atributos variam um pouco dependendo de arma pra arma. Vamos supor, entre um rifle de sniper e uma submetralhadora, os atributos são diferentes que você quer priorizar, por exemplo. Mas em rifle de assalto, por exemplo, a gente quer priorizar silenciamento. Silenciamento, então, precisa ter um silenciador alcance de dano. Nós vamos priorizar também o recuo, controle e a estabilidade de recuo. E também, segundamente, né? De secundariamente, o tempo de ADS. ADS é a velocidade pra você puxar a mira. Pente estendido, também uma coisa boa de se avaliar. Então, a princípio, vamos deixar o silenciador pra lá. Geralmente é o silenciador monolítico. Cano, nós temos duas opções de canos estendidos para a Ram 7. Ram 7 a gente pegou aqui como exemplo. É o Ford TAC Eclipse e o Ranger FSS. Aí você se pergunta, Ogro, como é que eu comparo? Será que eu uso essas barrinhas aqui embaixo? Cara, essas barrinhas são péssimas e nem sempre elas refletem exatamente os benefícios de cada um dos canos, né? Você pode olhar a barrinha e falar assim, Ah, o Ford TAC Eclipse me dá mais alcance, precisão, me dá mais controle, eu perco mobilidade. Como assim? Você não sabe o quanto de mobilidade você está perdendo. Por exemplo, está mostrando aqui que o Ford TAC Eclipse tira a mobilidade da arma. Eu vou mostrar pra vocês que não é bem assim. Você dá um Alt Tab, vai lá no site Code Gun Data, como eu vou fazer agora. Você seleciona lá a sua Ram 7 e você coloca na parte de Full Comparison, né? Comparação total. A comparação total permite que você selecione aqui acessório por acessório e faça a comparação deles individualmente. Então nós temos aqui, Ford TAC Eclipse, te dá mais 27% de alcance, tira 25 segundos do seu tempo de ADS, né? Adiciona, deixa mais lento e aumenta a sua velocidade das balas em quase 30%. Lá no jogo, está mostrando naquela barrinha que diminui a mobilidade da arma, diminui a movimentação por algum motivo, que seria relativo ao movimento speed, né? Velocidade de movimento, a velocidade de movimento enquanto puxada a mira ou o sprint to fire time, né? Que é o tempo que você demora depois de correr até puxar a arma. Nada disso é afetado. Nada disso é afetado. Então, não confie nas barrinhas de dentro do jogo. Já o FSS Ranger te dá 10% a mais de alcance, porém, ele aumenta em mais que o dobro, né? O seu tempo de ADS. De 25 milissegundos adicionados ao ADS, vai para 54 milissegundos. Além disso, você perde 4% de velocidade de movimento. Aí sim a barrinha lá está correta. Você tem uma diminuição do recuo vertical da Ramset em 20%. O recuo vertical da Ramset não é grandes coisas, né? O horizontal é mais pesado. Você tem o seu hipfire, que é o tiro sem mirar, piorado em 80%. Mas você recebe uma melhoria na velocidade das suas balas. Então, escolha o seu cano. Escolha o seu cano. Considere os benefícios e os malefícios. Como eu rodo um loadout usando Ramset e rifle de sniper, para média e longa distância, eu sou um player mais de marcação e menos de rush, eu escolho o Forge TAC Eclipse. E assim, eu evito perder essa velocidade de movimento. O meu hipfire, ele não é afetado. Não tem tanto problema de controlar o recuo. Então, o Forge TAC Eclipse é a minha escolha. Você pode escolher o FSS Ranger. O compacto não é interessante por todos os motivos que a gente falou. E aí, você passa para o próximo attachment. O seu cano está escolhido. Aí, você volta para o jogo, seleciona aqui o seu Forge TAC Eclipse. E aí, vai para, por exemplo, laser. Muitos rifles de asfalto usam laser tático. E aí, Ogro? Velocidade para apontar a mira, estabilidade de mira, estabilidade de movimento ao mirar. Eu tenho dificuldade em saber o que esses status significam. As barrinhas estão ali, verdinhas, mostrando precisão, controle e mobilidade. Sendo que não altera. Por exemplo, esse attachment, esse acessório, não altera em nada a mobilidade. Mas ela está ali aumentada. Não dá para entender. Bom, se você tem dúvidas sobre esse status, o editor vai colocar aqui em cima um vídeo nosso. Que, se você tiver dificuldade de achar também, é Ogro Controle de Recuo. É só procurar no YouTube. Que explica para você o que é controle de recuo, estabilidade de recuo, estabilidade de mira, estabilidade de movimento ao mirar. Esses status. O que eles influenciam na arma para saber se você adiciona ou não. Bom, em alguns fuzis de assalto, o laser tático corta bastante do tempo de ADS. Que é o tempo que você demora para puxar a sua mira. Em outros fuzis de assalto, ele corta menos. Para checar isso, a gente vai no código GAN Data. Então, temos aqui o laser. E a gente vê que, no caso da RAM 7, ele tira 33... É o TAC Laser. Ele tira 33 ms do seu tempo de mira. Então, basicamente, o que você perdeu com o cano estendido, você pode compensar com laser tático. Na Galil, são 41 ms reduzidos. Na AK-47, é ainda mais. Quanto mais pesada a sua arma, mais ela tende a diminuir o seu tempo de ADS. Então, tenha isso em mente. Quanto mais pesada a sua arma, melhor é o custo-benefício do laser tático. Ah, Ogro, eu quero escolher uma lente. Como é que eu faço para escolher a minha lente? Você vem aqui em ótica. Você já sabe o retículo, né? Como é que o retículo é? Se ele é limpo? Se ele tem uma armação muito grossa? Se o pontinho te agrada ou não? E aqui tem os tempos de recuo. E tem, por exemplo, mostrando que a VLK 3X, conforme a gente já testou no canal, tem comprovadamente propriedades de redução de recuo. A Solo Zero também tem comprovadamente propriedades de redução de recuo. Estão todas constando no site aqui. E você tem todos os tempos de atraso de ADS por adicionar uma mira na arma, né? As miras mais pesadas, como aqui a híbrida termal, vão de 66ms. A mira de zoom variável, 83ms. E as miras menores, que é a militar mini refletora, por exemplo, 4ms adicionados no seu tempo de mirar. Então a gente pega aqui a VLK 3X como a nossa mira escolhida, como a nossa lente escolhida para a RAM 7, o que é bem interessante. Bom, como a gente falou no começo que ia trabalhar com silenciamento e com alcance, o supressor monolítico não pode faltar, porque ele dá silenciamento e alcance. Uma opção para o supressor monolítico é o supressor tático, em alguns casos. Mas atualmente o supressor monolítico é tão bom que não existe justificativa tão plausível para você substituí-lo. Recapitulando, estamos falando disso. Silenciamento, alcance de dano, recuo e tempo de ADS de uma maneira secundária. Então na boca a gente tem alcance e silenciamento. No cano a gente tem alcance e pode ter controle de recuo, caso vocês escolham o FSS Ranger. Aqui na lente a gente tem, ok, um retículo melhor. E vocês viram que a lente VLK também tem controle de recuo, controle e estabilidade de recuo. Então a gente colocou a VLK em detrimento de todas as outras. Munição, é sempre legal ter um pente estendido, sempre legal ter. Vale a pena lembrar que no Warzone você frequentemente se encontra com mais de um inimigo de uma vez, com dois, três adversários. Então o pente estendido, apesar dele deixar a sua arma um pouquinho mais pesada, afetar um pouquinho a sua velocidade de movimento, vale a pena sempre considerar. Isso é fundamental. Praticamente todos os loadouts que você vê de todas as pessoas tem pente estendido. Se você chegou até um final de jogo de Warzone usando uma arma do chão, uma ramset que seja com 30 balas no pente, você sabe que é irritante você esvaziar o seu pente e o seu adversário não estar no chão ainda. Então é uma coisa sempre a se considerar. Outra coisa, acoplamento. Acoplamento junto com o cano são os dois acessórios que mais influenciam recuo. São os dois acessórios mais pesados, que mais influenciam velocidade de movimento, ADS, em troca de recuo. Eles podem melhorar muito ou piorar muito o seu recuo, o seu tempo de puxada de mira. Então, são dois dos acessórios que praticamente todo rifle tem ou deve ter, porque são os que influenciam mais, tá bom? Em detrimento, o cabo, fita aderente, fita aderente emborrachada, não sei o que, é um dos que influencia menos. É um dos attachments dos acessórios que menos faz diferença. A diferença é tipo 4%, 5%, enquanto o controle de recuo, por exemplo, de um cano chega a 25%. O controle de recuo de um acoplamento chega a 17%, 20%, tá? Então essa é a diferença do cabo, do cano e do acoplamento. Por exemplo, em performance, preste mais atenção no cano e no acoplamento. Se você vai usar laser, se você vai usar uma mira de ferro ou uma lente híbrida integral, isso influencia menos do que a performance que o rifle vai ter se ela for bem setada no cano e no acoplamento. Vamos para o acoplamento. Então aqui nós temos no código and data o acoplamento, aqui estão selecionados, é em inglês, né? Então, underbarrel, mas aqui estão selecionados, ó. O... a nossa empunhadura de mercenário, empunhadura ranger, empunhadura de operador, empunhadura de comando, empunhadura tática. A tática... coitada, a tática não tem nenhum benefício. Olha que bizarro, né, velho? O pessoal testa, se você for lá no jogo, tem as barrinhas lá, verde, vermelho, mas o pessoal testa e não mede nenhum benefício na empunhadura tática. Então se você está usando empunhadura tática no seu rifle, você está comendo bola. Basicamente, o que mais se usa é comando ou mercenário. A empunhadura de mercenário tem aqui, secretamente adicionada, quase 4% de melhoria na sua velocidade de movimento. Foi uma atualização do último patch que aconteceu. Aconteceu no escuro, a Infinity Ward coloca coisa no jogo e não fala pra ninguém. E o que é interessante aqui na empunhadura de comando, inclusive eu nem tinha visto isso aqui, a empunhadura de comando diminui a sua velocidade de movimento enquanto você está mirado. Na verdade, a mercenário e a ranger também diminuem 7%, essa diminui em 14%. Não fazia a menor ideia, mas olha só. O mais interessante, a de mercenário melhora o seu recuo vertical em 17%. Se você usa armas com bastante recuo vertical, vamos dizer, a Galil, é legal que você considere a empunhadura de mercenário. Eu só não gosto muito da empunhadura de mercenário na Galil, porque esses 21ms aqui, de tempo de ADS, me irritam um pouco. A Galil tem uma puxada já lenta de mira. Se você começa a adicionar esses pouquinhos em pouquinhos aqui, eles acabam sendo demais. Mas a empunhadura de mercenário é altamente considerada em armas como... Ou, por exemplo, a Graal, que tem uma puxada vertical muito maior do que a puxada para os lados. Já se você tem uma puxada, um kick de um lado para o outro, como, por exemplo, vamos dizer, a Ram 7 tem um pouquinho, a M4A1 tem um pouquinho, para você deixar o seu spray um pouco mais juntinho, um pouco mais tight, apertado, né? Você coloca a empunhadura de comando, que não ajuda tanto o seu recuo vertical, você vê aqui 6%, mas ajuda em 15% o recuo horizontal, que é aquela tremida de um lado para o outro, deixa o seu spray um pouquinho mais junto, enquanto ele vai desenhando na parede ou desenhando no adversário. Para a Ram 7 eu acho interessante a empunhadura de comando, para mim não tem muito problema. O recuo da Ram 7 não é tão ruim também, você pode ficar sem empunhadura, é uma das situações nas quais se você quiser ficar sem empunhadura não tem problema, considerando aqui que você vai manter um pouquinho de velocidade de movimento, enfim, não acharia tão problemático na Ram 7, porém eu vou de empunhadura de comando, a minha Ram 7 tem empunhadura de comando, eu acho legal. Então, finalmente, a gente passou por todos os passos de montar um rifle de assalto e você sabe as características de cada um dos acessórios, porque é que você os escolheu, quais os benefícios e as desvantagens de cada um deles. E aí vai vir aquele seu amigo linguarudo e falar assim, ah, eu vi a arma de tal pessoa, eu montei uma Ram 7 melhor do mundo, eu isso, eu aquilo, e você sabe que não é verdade, porque você comparou todos os status, todas as porcentagens, todos os ganhos e perdas e você sabe que a sua Ram 7 é muito bem trabalhada e balanceada. Ah, Ogro, você falou que, por exemplo, a empunhadura, no caso da Ram 7, não seria tão interessante assim, porque é um rifle que já tem um recuo bastante... é um recuo lateral que puxa para a esquerda, é um recuo chato de controlar, mas não é um recuo muito caótico, muito instável, tá? A empunhadura de comando, ela lida muito bem com recuos caóticos e não é um recuo que puxa muito para cima, muito mais para cima do que para o lado, é um recuo que puxa bem igualmente para cima e para o lado, para a esquerda. Então, se você... Ah, Ogro, se eu não quiser usar acoplamento, o que eu uso? Mostrei as vantagens do laser tático, se vocês quiserem o tempo de ADS um pouco melhor, estabilidade de mira, estabilidade de movimento ao mirar, mas aí você tem um laser que é visível, você tem a vantagem em mãos leves, que sempre é interessante, se você quiser recarregar mais rápido, você tem coronhas, as coronhas geralmente elas te ajudam também na velocidade para apontar a mira, velocidade de movimento ao mirar, se você usa sem coronha em alguma situação, escopetas, submetralhadores, etc., ajudam na velocidade de movimento, ajudam na sua velocidade de puxar a mira, então são sempre alternativas também. Como o laser tático, no caso da Hamset, que é um dos rifles de assalto que tem o melhor ADS base do jogo, não ajuda tanto, e as coronhas da Hamset também não são tão interessantes, eu vou de acoplamento mesmo, empunhadura de comando, e aí você está olhando para a Hamset do Ogrão. Eu espero que este vídeo tenha sido muito instrutivo, e tenha ajudado todos vocês a pesarem melhor, a escolherem melhor os seus attachments, os seus acessórios. Deixe aí nos comentários se você gostou, e se você gostaria de ter mais vídeos como esse, deixe a sua sugestão para mais vídeos, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, temos lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro, um grande beijo do Ogro, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!